Leandro, situação do Wilson, o goleiro, que acabou entrando na justiça, o que o Figueirense tem a dizer? Reclama aí, através do seu advogado, três meses de salários em atraso. Isso não poderia ser contornado de alguma outra maneira, até por se tratar do Wilson, que jogou durante seis anos aqui e é um ídolo do torcedor? Bom, são duas situações. A primeira situação, vamos dizer, como você bem disse, ele já ingressou na justiça. Existe uma situação jurídica, então, que já está sendo tratada pelo clube, pelo nosso departamento responsável. O que eu posso falar para vocês é a parte do Wilson, a parte da qual eu sou responsável, que é a parte do departamento de futebol, campo, parte técnica. A ideia desse novo grupo de trabalho, desde o ano passado, quando chegou-se um acordo, um consenso, da não utilização mais do Wilson, foi, como já foi falado, ter chamado ele ano passado, já conversado com ele, primeiro com ele, avisado ele, pensando e antevendo uma situação para que facilitasse para ele de aparecer um novo clube. Para nossa surpresa, oficialmente, nenhum clube procurou o Figueirense tentando contar com o serviço do Wilson. nenhum clube, oficialmente. Apenas uma sondagem, não foi do clube, foi apenas alguém da imprensa, e geralmente vocês sabem quando tem a imprensa busca, é porque alguma coisa houve do Náutico, ainda no princípio do ano, não há possível interesse do Náutico da ida do Wilson para lá, mas nada oficial. Pronto. Se iniciou o ano, o Wilson já estava avisado da apresentação dele, a posterior do grupo efetivo, ele começou a treinar, já logo no princípio houve uma situação de inverdade, no caso que ele teria que avisar, teria que ligar dia, todo dia para saber que horas é seu treino, com quem que é seu treino, já foi uma inverdade, existe, desde o princípio, existia uma programação para ele, já pré-estabelecida, de dia, horário e local, e a posterior também colocamos o treinador de goleiro especificamente para dar o treino, justamente para deixar ele condicionado e em condições de exercer sua profissão. A questão de 10, 12 dias atrás, nós chamamos o Wilson aqui no clube, esteve presente eu, Marcos e o nosso advogado, para ter uma ideia com ele, voltando um pouquinho, desde o princípio a gente já tinha conversado informalmente com ele, qual que era a ideia do clube, que era de facilitar, se aparecesse alguma coisa, o clube poder fazer uma composição, inclusive pagando o salário, tudo isso já foi falado na apresentação para ele, até por respeito, como você bem frisou na tua pergunta, a gente queria facilitar para ele voltar a atuar o mais logo possível, porque a gente acredita que ele atuando as coisas poderiam ser melhores para ele. Nessa reunião, reiteramos essa situação, na verdade o objetivo dessa conversa foi o sentido dele, ver o que ele estava pensando, o que ele queria, e novamente reiteramos como clube, como entidade, o desejo, o manifesto do Figueirense, de dar todo tipo de suporte nesse sentido, de aparecendo algum clube, ainda nós falamos dessa maneira para o Wilson, se aparecer algum clube, ainda que esse clube não consiga chegar no nível de salário que você já tem aqui com nós, traga essa situação para nós, que nós vamos ter todo o interesse de você estar atuando. Qual é a nossa ideia? Independente de ser, por exemplo, como foi falado, o Mirasol agora, o Campeonato Paulista, a gente acredita que ele jogando esses três meses estadual, pela sua qualidade, vamos dizer assim, apareceria alguma coisa para o restante de ano. Então, nós se colocamos à disposição, inclusive, deixar bem claro isso, inclusive de fazer composição no salário dele, porque também a gente entende que o salário que ele conseguiu é algo de direito dele, foi pelo mérito dele, então nunca se falou na situação dele de reduzir o salário. Nesse dia, para ser claro e objetivo, a gente tem que ter bastante cuidado também, que isso aqui é longe de ser de tentar por uma situação de um contra o outro, nada a ver. É apenas para se pôr os dois lados da situação. O Wilson, ele não manifestou, ele falou que não tinha aparecido nada, alguma outra sondagem, mas ele não foi, vamos dizer assim, específico e também não demonstrou tanto, não demonstrou tanto interesse em, vamos dizer assim, resolver essa situação da maneira que nós estávamos procurando. O nosso advogado, inclusive, chegou a tocar no assunto da situação do acordo, da situação que foi logo depois do acordo que foi feito com o Coutinho, de procurar fazer uma composição antes de chegar nesse nível de justiça, né? Foi um papo bem aberto, o Titerites falou das situações, como foi feita, é evidente que foi feita a longo prazo, mas foi uma situação que acabou sendo boa para o Coutinho e tudo. Inclusive, propôs para o próprio Wilson, com o advogado dele, ou procurasse, no caso, o Titerites, para bater um papo informal, para ver se poderia chegar numa situação que fosse confortável para os dois lados. E essa reunião acabou dessa maneira, naquele dia o Wilson falou que ia esperar, naquele momento, se eu não me engano, faltavam 15, 20 dias para chegar nesse dia, vamos dizer, que ele deu essa entrada, alguma ação. Aí eu volto a falar que essa não é a minha área, eu não sei como é que é os trânsitos legais disso, o que eu posso dizer é que o clube, nessa situação jurídica, está bem, está amparado. Leandro, primeiramente...